Música O hipermercado extra que Tandinha foi novamente assaltado na madrugada desta quinta-feira dia 18 de outubro O roubo ocorreu próximo às 3 horas da manhã e de acordo com informações o alarme foi acionado assustando os bandidos Mas mesmo assim eles conseguiram levar alguns celulares Foram divulgadas nas redes sociais e nos grupos de WhatsApp imagens das câmeras onde os bandidos aparecem encapuzados O estabelecimento foi aberto para os funcionários às 9 horas da manhã e para o público às 10 horas e 10 minutos Entramos em contato com a assessoria de imprensa do Extra que prontamente nos respondeu Abre aspas A rede informa que na madrugada desta quinta-feira 18 por volta das 3 horas da manhã Ocorreu uma tentativa de assalto à unidade que Tandinha No momento do ocorrido a loja estava fechada e não há registro de feridos A loja segue fechada para perícia Fecha aspas Desanota Desanota Desanota